Anx, 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 ax, anx, 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 an E se junta todo mundo Pai, 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 pai Taca xereca no meu piru Taca xereca no meu piru Taca xereca no meu piru Ah, 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 uh, ah, uh Taca xereca no meu piru Taca xereca no meu piru Ah, 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 uh, ah, uh, ah, ah Ela ficou de quatro No dezembro É vulto pra trás É vulto pra trás Vem pro Paula Vem pro Paula Já que ela escaputaria O bote não te cobra nada Toma perua Toma que é de graça Toma perua Toma que é de graça É piru nela É piru nela É piru nela É piru nas cachorras É piru nas cadelas É piru nela 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 A novinha do azul A novinha lá da série Olha quem tá vindo ali Tô, 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 baile Tô, tô, tchau, tchau Olha quem tá vindo ali A menina lá do cruzeiro A novinha do fundão De xixu tá todo mundo Vai, 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 vai Joga xereca no meu piru Ela ficou de 4 Enquanto um dezembro é do outro pra trás Quer ver o pau lá dentro, pau lá dentro, pau lá dentro Aquela escampuzaria, o porte não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela É pirunas cachorras, é pirunas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cabelas